Fala, gangue! Eu tô aqui com a Ana Cristina Peron. Oi! Faz tempo que ela não aparece no canal, mas dessa vez ela foi convidada pra conversar comigo a respeito da experiência dela jogando The Last of Us. A Ana jogou The Last of Us junto com a série. E aí, aproveitando esse hype da série, eu queria fazer um conteúdo a respeito, mas eu penso que vai ter muito canal já falando do cara o que ele achou da série depois de ter jogado, etc, etc. Eu acho que a Ana pode trazer um insight interessante pra gente, porque ela fez o caminho contrário. Ela não joga, ela começou a ver a série e quis jogar. Então eu quero saber um pouco desse insight dela e depois eu vou falar pra vocês a minha opinião sobre a série e essas coisas. Beleza? Beleza! Vamos lá! Então obrigado, Ana, por estar participando. Seja bem-vinda ao meu escritório. Imagina! É um prazer! É um jogando. Então tá, fala pra mim... Quer dizer, eu já sei, fala pra eles qual que é a sua experiência com jogos, mais ou menos, assim, no geral. A minha experiência com jogos... Eu joguei videogame quando eu era criança, quando eu tinha, tipo, uns 8, 9 anos de idade. Depois eu fiquei um tempo sem jogar videogame. Eu joguei um pouquinho só no Playstation 2, o meu irmão. Depois fiquei mais vários anos sem jogar nada. E aí, quando eu conheci você, que foi apresentada ao mundo dos jogos, eu joguei... É reapresentada. É apresentada, isso. Mas era um mundo novo, completamente diferente ao que eu já tava acostumada, assim. Tinha mudado muita coisa. Você jogava bastante Sonic na infância, né? É, eu acho que foi o jogo que eu mais joguei. O que você chegou a jogar no PS2? No PS2 eu joguei algum Need for Speed. Um outro de corrida, que era off-road, alguma coisa assim. Sim. Motorstorm, alguma coisa assim. É, alguma coisa assim. De bicicleta, basicamente corridas. Corridas, corridas. Seu irmão só queria saber de corrida. Aham. Assim, porque quando você comentou comigo já que, tipo, você não tinha essa perspectiva que jogos podia ter uma história mais profunda, que podia ter uma coisa mais subjetiva, às vezes, uma mensagem. No PS2 já existia isso, mas calhou que você não teve a... Não, eu nem sabia que podia ter uma narrativa, uma história sendo contada num jogo. Só essa parte de história era desconhecida pra mim. Eu só sabia do gameplay, assim. Mas mesmo depois de me conhecer e ter essa perspectiva renovada, você chegou a jogar jogos, mas que também eram mais focados só na plataforma gameplay, né? Sim, eu joguei Castle of Illusion. Foi o primeiro jogo que eu joguei do PlayStation 4. 3. No 3. No 3 ainda. E depois eu joguei Little Big Planet, que eu amei. Joguei os 3. São 3, né? Jogou 3. É. Se são 3, eu joguei 3. Não, são 3 e aí tem um Sackboy Adventure que a gente não conseguiu ainda. É, não joguei ainda, mas quero. Legal. Depois, deixa eu ver o que mais eu joguei. A gente jogou Last Day of June. Last Day of June, juntos. Tem mais um que era bem bonitinho. Rhyme. Rhyme, tu jogou o Rhyme. Sim, aham. E o Stardew Valley no celular. É, Stardew Valley no celular. E a gente jogou junto alguns também. Foi o Amor Evo. O Rebel 2. E It Takes Two. It Takes Two, It Takes Two. Verdade. Verdade. Então você chegou a dar uma jogada boa. O primeiro jogo com mais histórias que tu jogou acabou sendo o Rhyme. Ou o primeiro foi Last Day of June. O primeiro foi Last Day of June. E o Rhyme também tem uma história bonitinha, mais profunda e tal. É, aham. E o que que então... Só que assim, o Last of Us muda um pouco esses exemplos porque é um jogo um pouco mais... Complicado mesmo, é um jogo mais complexo. O que que foi que tu resolveu que você queria jogar? Tipo, você começou a ver a série. Uhum. Já tá no spoiler da entrevista, gostou do primeiro episódio, do segundo. E começou a ficar tentada a jogar. Por quê? Porque eu queria saber de que outra forma eu podia consumir essa história. Uhum. E porque eu queria participar da história. Eu queria ter ação na história. Eu queria fazer as coisas assim... Com as minhas mãos, entendeu? Ah... Então, mas você acha que essa vontade veio... Porque tu sabia que The Last of Us veio de um jogo? Ou você já sentiu esse tipo de vontade assistindo outras séries, outros filmes? De que ele tem uma participação mais direta? Ah, não. Eu já senti muito. Ah. Eu já senti muito vontade de participar daquilo. Eu já criei vários personagens na minha cabeça pra poder me incluir em filmes, em séries, essas coisas. Não foi a primeira vez que eu senti isso. Mas foi a primeira vez que eu tive a possibilidade de fazer isso. Ah, então... Então, não foi por saber que era um jogo. Por saber que era um jogo, só te fez jogar. É. Uhum. É. Mas eu queria também saber se eu era capaz de jogar. Um jogo que... Teve um desafio pessoal. Teve. Porque assim... É... Eu já tinha tentado jogar The Last of Us há alguns anos. Deve fazer o quê? Uns 4 ou 5 anos que eu tentei. Até mais, talvez. Já faz um bom tempo, assim. Nem tava no radar, nem nada que eu vou fazer série. Ah, sério. Ninguém se falava. E aí, eu joguei aquela primeira parte do Joel com a Sarah. Uhum. Foi bem difícil, mas... Ok. Consegui passar. E na primeira vez que o Joel teve que usar arma... Teve que atirar. Que teve que atirar, eu desisti. Porque foi muito difícil e não foi divertido. Então, naquele momento, você acha que a dificuldade superou a sua capacidade de se divertir com o que tava acontecendo? Sim. Aí você quis... Deu uma desencanada. É, eu dei uma desencanada. Porque além de ter que saber mirar, atirar, saber que eu poderia estar tentando me esconder, mas eu escolhi atirar nas pessoas. E ter que controlar a câmera, foi... Era muita coisa, era muita coisa. Foi muito difícil pra mim. Dessa vez, foi difícil aquela parte que eu lembrei, assim, tipo, ah, foi aqui que eu parei. Uhum. E foi um pouco menos difícil, porque eu acho que desde então eu joguei mais. Eu vi aquela época que eu tinha jogado menos jogos. É verdade. Mas você não tinha jogado ainda um jogo que exigisse esse controle de câmera, né? Não. De movimentar e controlar a câmera ao mesmo tempo. Você tentou jogar o Resident Evil 7, ficou enjoada e foi deitar. E fui vomitar, na verdade. E depois eu tentei jogar outro jogo também no meu notebook. Ah, é verdade. Ai, como é o nome? Life is Strange. Isso. Também... Ah, e eu também fiquei enjoada. Mas esse, só pra defender o Life is Strange, esse eu acho que foi porque o notebook não tava rodando legal e a taxa de frame não ficou boa. E aí... Tá, então isso sempre foi uma dificuldade sua, essa questão de movimentar. E aí era o pergunto que eu ia fazer agora. Como que você avalia que foi seu progresso nessa tentativa nova que faltou dizer, né? Você viu jornalista de qualidade. Você efetivamente jogou o jogo inteiro, do início ao fim. Antes de acabar a série, inclusive. Sim, consegui passar. Conseguiu ultrapassar a série, zerou o game e aí dois dias depois veio o episódio final. Então você conseguiu acabar, de certa forma, dominando esse... Como foi essa evolução, esse processo dessa vez que não chegou a desistir, não ficou enjoada? É, eu fiquei muito feliz por não ter ficado enjoada porque foi um medo que eu senti, mas que aí vamos lá e não fiquei. Então essa não foi uma dificuldade. É, o controle de câmera, sempre que tem um jogo que tem isso, no começo eu dou um passo, aí eu olho. Mexe um analógico de cada vez. É, eu não conseguia mexer as duas coisas de uma vez só ou quando tentava e, sei lá, ficava andando assim ou ficava andando assim, não dava. E aí foi isso de novo no começo de The Last of Us. Mas eu acho que a partir do segundo dia eu já comecei a sentir melhora. E quando tava indo pro fim, eu já... Poucas vezes eu acho que eu tive que mexer um por vez. Aham. Assim, então com o tempo eu fui pegando isso e ficou mais fácil. Ah, então você percebeu a sua melhora no processo, assim? Sim. Você sentiu que foi ficando mais natural? Foi, foi. E uma coisa que eu senti mais ainda, que foi ficando mais natural, foi a mira. A mira. Porque, assim, até eu conseguir mirar em alguém nos primeiros dias, eu já tava ali morrendo, assim. Porque, tipo, eu apercava o botão da mira e a mira tava lá longe e o cara tava aqui até eu chegar aqui. Assim, aí eu passava, sei lá. Tava muito difícil, assim. Tava... Nossa, foi uma agonia. E aí pro final, assim, nos últimos dias que eu joguei, eu já conseguia mirar direto e matar a pessoa com um tiro na cabeça. É, teve vários headshots. Alguns foram de propósito. Então, como alguém que observou de fora, assim, vamos lá. Jogou no modo fácil. A Last of Us. A Last of Us não é um jogo dos mais fáceis. Realmente não é. Sempre tem o... Não, não é um dos jogos dos mais fáceis. E pra alguém que é iniciante, nem tem ainda bem o controle de movimento e mira, seria pedir muito. Até porque também tem a questão todos os recursos. Teria que não só jogar direitinho, teria que mirar perfeitamente bem pra não jogar bala fora, né? Tem muita coisa. Então, pra gente tirar isso do caminho. Isso jogou no fácil. Mas eu percebi, olhando de fora, essa evolução, essa sua intimidade com o controle mesmo, assim. Com o movimento. Virar a câmera pra onde você quer que ela vá. Tem isso também. Eu quero olhar pro lado. Ei, como que faz? Não, foi ficando tudo mais controlado e deu pra ver a mudança ao longo do game. Você diria que teve um momento de clicar, assim, de entender melhor como que é essa dinâmica? Ou realmente foi o processo de ir tentando até ir melhorando? Eu não consigo pensar num momento do clique, assim. Eu não consigo me lembrar disso. Talvez tenha tido e eu não me dei conta, assim, que de repente ficou fácil. Porque eu acho que foi, assim, tava indo devagar e de repente melhorou, assim. Teve um salto no gráfico de aprendizado, assim. Mas o que também aconteceu foi que ao longo do tempo eu fui me divertindo com essa parte. Porque no começo era muito trabalhoso fazer isso e eu ficava nervosa e achava que não ia conseguir. E aí, meu Deus, agora eu tenho várias armas e qual que é a melhor pra usar. Eu tenho que administrar tudo isso. E a partir de algum momento isso ficou legal. Tipo, eu entender como cada arma funcionava, como cada inimigo funcionava. Qual é a diferença do clique e do infectado normal e da pessoa humana. Da pessoa humana. Da pessoa humana. Eu fiquei de copiloto aqui. Eu ficava, eu ficava, eu ficava, eu ficava, eu sou uma volta a vir, eu sou uma volta a vir. E teve um pouco disso. Teve. Sim. Só, né? Total transparência. Isso que você traz é um ponto bem interessante porque eu acho que, principalmente pra um público que joga bastante. E eu acho que o pessoal que assiste tem vários gangsters que talvez já tentou apresentar um game pra alguém que não joga tanto. E eu acho que isso, às vezes, é uma dificuldade da gente que joga desde novo de perceber que pra pessoa é mais de... Ela não tá se divertindo. Ela não se diverte quando tem uma barreira do controle, né? Você, às vezes, quer pôr a carroça na frente dos burros, assim. Às vezes tem um jogo muito legal mesmo que você quer mostrar pra alguém. Tem um jogo que realmente é muito bom e a pessoa... E você conhece a pessoa e você sabe que ela ia amar aquele game, a história, aquele jogo. O próprio Last of Us eu imaginei que você ia gostar muito. Mas essa barreira do controle pode ser muito difícil de transpor pra pessoa chegar no legal, né? Até esse gerenciamento de recursos é legal também. Mas quando você não tá ali tentando lembrar qual que é o botão, né? Sim, sim. Inclusive, o botão pra melhorar os equipamentos, por exemplo. Eu nunca lembrava que era aquele botão grande. Eu não sei o nome dos botões. O touchpad? Isso, o touchpad. Eu ficava... Nunca lembra que ele é um botão, né? É, eu não lembrava nem que era um botão. Então, cada vez que eu sabia que eu podia melhorar alguma coisa, eu... Meu Deus, qual é o caminho? Tinha que ficar parando pra pensar. E quando não precisa pensar mais, é que fica divertido. Exato. Exatamente. Eu comparo muito com dirigir, né? Tu trocar marchas. Você não vai gostar de dirigir enquanto você estiver pensando como que troca marcha. A partir do momento que aquilo começar a ficar natural, você começa a apreciar mais as outras partes. Mas, então, falando isso de, ah, que achou legal, não sei o que, vamos à parte polêmica. Não, não é polêmica. O que você achou do jogo? O que você achou da série? Ai, vamos lá. Eu já sabia, assim, por cima como era a história, porque você já tinha me contado há muito tempo, muitos anos. E eu sempre tive curiosidade, assim, da história. Até foi por isso que eu tinha tentado começar a jogar. Ah, começando antes. Isso. E aí, quando chegou a série, eu fiquei animada, porque tava todo mundo animado, então, aqui também, pra assistir. E aí, agora lembrando, acho que me deu muita vontade de jogar, porque quando eu vi a experiência, a primeira parte do jogo e da Sarah, da Sarah, eu vi que tava muito parecido com o jogo, e aí eu fiquei, ah, eu já passei por isso, eu já estive aqui. Aí eu fiquei, eu quero sentir isso de novo, porque eu senti que foi diferente, assim, foi uma emoção diferente, você tá assistindo e você tá ali dentro do carro. Ah, sim. Quando tá ali, saindo da casa, né, e vai pro barro. Isso. E aí, eu já gostei muito, muito da série ali. Eu, no primeiro episódio, eu já gostei muito, e eu acho que já tinha assistido uns quatro episódios, quando eu comecei a jogar. É, é, a série já tava bem na frente. E eu já tava amando. Amando a série. Então, é, sem querer colocar palavras na sua boca, mas você diria que, tipo, você assistir a série e experienciar a história sem a barreira do controle, e ver real a qualidade da história, a construção daqueles personagens, poder focar integralmente nisso, sem se preocupar com os comandos, te fez pensar, pô, quero voltar pro jogo pra ter essa experiência. Sim. É? Sim, foi exatamente isso. Não, você falou muito bem falado o que aconteceu. Né, porque no fim é isso, você tá tão concentrada no controle, em conseguir jogar, que você não sente a parte legal da história, daquelas interações. Não dá pra apreciar, assim. Aí, ver sem essa barreira, deu vontade de tentar qual a barreira. É. Porque, pra ter a experiência diferente. Sim. E no fim, qual que você gostou mais? Ih, eu nem parei pra pensar, assim, fazer assim. Esse ranking de qual eu gostei mais. Mas foi... Eu acho muito difícil falar isso, porque enquanto... Tudo que eu vi antes, na série e depois no jogo, me emocionou mais. Assim, foi mais... Quando eu fiquei surpresa, eu fiquei mais surpresa na série. Ah, lógico, lógico. Né, e quando... Mas quando tinha uma cena triste, alguma coisa assim, a primeira emoção era muito maior, vendo a série. E aí, às vezes, eu ficava pensando, hum, será que a série não fez melhor isso aqui? Porque era o impacto da primeira vez. É, não tem como. Isso não tem como. E aí, não tem como. Mas aí, quando eu joguei a parte que foi o último episódio que eu joguei antes, que... A parte que eu acho que eu comecei, quando eu ultrapassei, foi ali nas girafas, né? Aham. Aí foi, tipo, tá, não. Era porque... Era porque... Não é só porque a série é melhor ou alguma coisa assim. Não, foi porque... Porque veio antes, né? Porque veio antes. Uhum. Mas no final, eu acho que eu gostei mais do jogo. Ah, olha! Eu acho que sim. Por quê? Porque... Você... Por estar mais imersa no jogo. Porque as coisas difíceis, você sentia muito mais a dificuldade e quando acabava era mais recompensador. Porque você tinha participado daquilo e você sentia mais na sua pele o que era ter passado por tudo aquilo. Claro que, não, não é traumático, não é nada? Mas você ter que lutar é bem diferente do que você vê a luta. Uhum. E... E a forma como, às vezes, aquilo... O combate também contribuía pra contar a história. Coisa que não dá pra fazer na série. Olha, é verdade. É uma boa observação. Mesmo que alguém que não joga tanto, é uma observação interessante. Como, às vezes, o próprio gameplay é contar a história. É, exatamente. E você não tem como refletir numa série, num filme. É, porque não é só pegar as partes que tem cutscenes e juntar e fazer a série. Uhum. É... Tem... A história também tava sendo contada quando você tava... Jogando. 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 Muito bem. E... O que você diria que você gostou mais na série? O que da série você gostou mais? O que eu gostei mais na série? Eu gostei... Eu gostei um pouco mais... Eu acho que a Ellie... Ela tinha um pouco mais de camadas na série. Uhum. Eu não sei. Eu acho que deu mais... Espaço pra ela ser um pouco mais criança. É... Até pelas expressões. Sabe? Porque fica um pouco limitado no videogame a expressão ali. Claro, eles fazem a captura, mas a Ellie tava meio sempre com essa cara assim. É, ele jogou a versão original lá do PS3. Remasterizado, na verdade, mas não jogou o remake. É, então... Eu via mais expressão. Ah, é... Aí realmente... Aí não tem como. Limitações técnicas... Tá certo, tá certo. Não tem como transpor isso. E o Joel também. Uma coisa que... Você gosta muito do Pedro Pascal. Eu gosto muito do Pedro Pascal. Suspeita pra falar. Mas o que eu ia falar é que... Eu vi o pessoal falando... Ah, porque o Joel é duro. O Joel no começo é frio com a Ellie e tudo mais. Mas eu achei que na série ele tava mais duro e mais frio com ela do que no jogo. É? No jogo eu acho que tinha uma distância maior. Porque talvez ele se importasse menos. Então ele não se dava ao trabalho de ser tão grosso. Ah. E tudo isso. Mas aí... É... Acabava que não parecia que ele detestava ela. No começo, pra mim, na série, a Ellie parecia pro Joel um estorvo. E eu não tive tanto essa sensação. Eu penso o contrário. Eu acho que pode estar atuando aí aquela coisa de ver pela primeira vez de novo. Hum... Pode ser. Tu teve um choque maior da frieza dele com ela na série. Porque foi a primeira vez que tu viu. Aí no jogo tu esperava algo parecido. Pode ser. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ou pode estar tendo em mim isso. Também pode ser, né? É. Posso falar mais uma coisa que eu gostei mais na... Claro. Na série? Já que eu gostei mais do jogo. Enfim, eu gostei muito do episódio 3. Ah. Ai, foi uma adição pra mim muito bem-vinda. Porque eu amei esse episódio e... Porque tinha ficado tão sutil no jogo. O que também é legal. Que tipo, você só tem... Eu não sei. Eu não sei como é não saber que o Bill é gay. Você, né? Porque quando eu joguei essa parte eu já sabia. Você já tinha visto a série. Mas parece que tudo é muito dúbio. Então você... Pode ser que nem passe pela tua cabeça. Não sei se você imaginou que o Bill fosse gay. Antes da Ellie mostrar aquela revista pornô masculina. Ai você fica, pera. Mas é de homem. É, então. Tem toda a parte dele do parceiro, né? Do Frank. E aí o... E é estranho, assim. O tanto que o Bill fica abalado. Ao mesmo tempo que ele tá falando o tanto que é esse cara no idiota. E não sei o quê. E é meio que uma peça do quebra-cabeça. Que se encaixa ali que o relacionamento deles não era só de amigos. Era romântico. Faz mais sentido. Assim... Fica até mais trágico, né? Fica até uma coisa mais... Pois é... É... Esse é um dos elementos que foi trabalhar de maneira completamente diferente na série e no jogo. Acho que é o mais diferente. E... Dando spoiler do que eu vou falar depois. É uma das coisas que eu mais gostei também. Porque pra mim... O que eu gostei de assistir a série foi justo onde ela foi diferente. Essas foram as partes que mais me interessaram. Mas vou falar disso depois. Outra parte que foi diferente e eu acho que eu gostei mais na... Na série foi quando... Ah, aqui a gente tá dando todos os spoilers possíveis, né? Eu vou ter que pôr no tiro. É, então... Agora eu vou falar um grande spoiler se você chegou até aqui. Mas quando a Ellie mata o David. Aham. Porque... No jogo... Ah... O Joe chega quando ela tá ainda ali em cima do David. Ainda em cima dele, é. É... Acertando ele com... Cuteladas, né? E aí... E no... Na série... Ele não chegou nesse momento e ela teve que parar sozinha. Uhum. Ela que teve que decidir o momento de parar e sair. E pra mim... Isso... Ela precisou ter muito mais força pra fazer isso sozinha do que com o Joe. Ele chegar, tipo... Depois... Que ela já tinha saído do olho do furacão, assim. Uhum. É... Interessante... É porque... É interessante esse pensamento. É porque a gente não sabe o momento que ela parou na série. Não sabe. Só vê ela saindo. É, mas ela tava sozinha. Sim, sim, sim. Mas eu tô dizendo assim. Às vezes não tinha mais cabeça, sabe? Porque a hora fica... Ah, não. É, às vezes não tinha mais no que bater. Às vezes não foi tanto um processo dela separar, sabe? Tipo... Você não sabe, assim... Às vezes o facão quebrou. Caiu da mão dela. Não sei. Mas é interessante principalmente da perspectiva do Joe também. Que já sofre de chegar atrasado. É... E na série... Eu acho que tem essa diferença que ele tem um cuidado maior em poupá-la. De fazer coisas horríveis. E aí é mais uma coisa horrível que ele não... Só não poupou. Ele não conseguiu nem ali naquele momento pará-la e dar aquele amparo imediato. Assim, ele ficou atrasado de novo. Aham. Então tem essa diferença que é importante da perspectiva dele também. É verdade. Bom, mas antes que isso que vira um podcast sobre a série. E eu acho que você... Você citou várias coisas que você achou mais legal na série. E tá começando a parecer que você preferiu a série. Não, não, não. Só é porque são coisas pontuais, entendeu? O resto, tipo, no jogo eu acabei gostando mais. Ah, e aí que você pretende jogar o 2 antes de sair a segunda temporada? Sim. Quer jogar antes? Sim, eu quero jogar antes. Eu quero ter a experiência de jogar pra depois ver. Porque eu acho que é um pouco parecido com... Não é igual, mas é parecido quando você lê um livro e depois tem adaptação. Ah, bem parecido. É, porque você tem um pouco mais de espaço pra ter ação, agência. Agência na história. Do que no filme, na série, você só recebe. Isso. Quando você tá lendo, você pode imaginar do jeito que você quiser. E quando você tá jogando, você também tem ali o controle na mão pra fazer escolhas. É, essa comparação de jogo e livro é interessante, né? Porque são duas coisas que ainda te dão agência de alguma forma. O jogo, você não consegue imaginar as aparências, as vozes, tudo tá pronto pra você. Sim. Mas você joga. É. E o livro, você não muda a história, você não interage, mas você tem essa construção do mundo. É bem interessante esse paralelo. Ah, última pergunta. Última pergunta, porque a Yuppi quer sair da cozinha. Ah, você gostaria que a segunda temporada da série fosse igual à primeira temporada na medida de alterações em relação ao jogo? Fosse igual, menos ou mais? Hum, é difícil sem ter jogado, porque aí pode ser que tenha a parte que eu não gostei e aí, ah, essa aqui pode mudar. Não, mas pra mim o interessante é justamente sem ter jogado. Eu acho que pode ser igual. É. Sim. Dá umas mudadinhas. É, eu acho que teve várias mudanças que foram legais e você vê aquilo sendo feito de uma forma diferente. Como quando a Ellie matou alguém pela primeira vez, pela segunda vez. Que foi diferente, eu achei legal ver de perspectivas diferentes o episódio totalmente original da série. E, mas também foi legal ver algumas coisas que foram muito legais no jogo e na série, assim, ver duas vezes aquela... Então, eu acho que foi um bom balanceamento pra mim. Você gostou desse balanceamento? Gostaria de ver um monte. Isso. Tá bom. Obrigado. Imagina. Obrigado. Adoro, eu já sou muito fã, então é muito legal falar. Bacana. Então, agora eu que vou opinar sobre o negócio e eu não sei quanto tempo esse vídeo vai durar, né? Bom, vou dar minha opinião sobre a série, como eu prometi. Mas seja algo rápido, porque eu quero enfatizar esse vídeo mais nas opiniões da Ana mesmo, porque eu acho que é mais interessante essa perspectiva diferente. Como eu mencionei antes, essa coisa de pessoal que joga dando opinião sobre a série vai ter 300 mil vídeos no YouTube. O meu é só mais um. Mas pra galera que tem curiosidade sobre a minha opinião em específico, é deixar esse trechinho aqui. A série foi bem legal, eu gostei bastante da série, mas eu mantenho o posicionamento que eu já tinha desde antes, assim. Que é aquela coisa. Quando a série era muito igualzinha ao jogo, assim, um pra um, tentando fazer o mais parecido possível, por melhor que fosse na série, foi muito bem feito na série, no jogo ainda é uma versão melhor, porque pelo menos eu tava jogando. E quando a série se distanciava do jogo e fazia uma coisa só dela, foi quando eu gostei mais. O episódio 3 foi o meu preferido da série, porque foi o mais diferente do jogo. Por causa daquilo que eu já falei antes. Eu sei que muita gente discorda disso, mas essa é a minha opinião, a minha posição. É que no game eu já tenho a experiência melhor possível de consumo daquela história, pra mim. É interativo, eu fico mais imerso e eu vejo a história na melhor forma possível, pra mim. Então, se vai fazer uma adaptação, eu prefiro que seja uma história diferente, que eu veja histórias novas daquele universo. Então, quando o 3 expandiu a história do Bill e mostrou de uma maneira diferente, eu achei muito legal, porque ainda era aquela coisa com gostinho de Last of Us. Eu gostaria de ver uma série que talvez contasse a história da Tess, que talvez contasse a história do Joel enquanto ele tava tentando sobreviver sozinho com o Tommy. Essas coisas que podem ser periféricas ao game, ou de personagens completamente novos, não sei. Eu gosto de ver essas histórias diferentes pra complementar a experiência que eu já tive no jogo. Quando é igualzinho, um pra um, foi legal ver na série. Foi, mas é uma história que eu já conhecia e vi mais legal no jogo, sabe? Me diverti mais no game. Então, mantive essa opinião. Pretendo ver a segunda temporada, porque, de novo, foi uma série bem feita, eu assisto com a Ana, é bacana e tudo mais. E até essa curiosidade de ver o que vai ser realmente igual, o que vai ser mais diferente, etc. Então é isso, galera. No mais, espero que tenha sido um conteúdo bacana, tentei fazer diferente. Como sempre, eu espero o feedback de vocês nos comentários. E convido a galera a participar da gangue, se inscrevendo e definindo aí os lembretes, para acompanhar as novidades do canal. Valeu, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Valeu, falou.